A música sendo boa é o que vale, veja bem Alô meu povo, vai começar de novo Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe Está daquele modelo Porque eu tenho algumas revelações aqui pra fazer pra vocês Importantíssimas pra nossa música sertaneja E tirar aqui algumas confusões que fazem Geralmente quando eu faço, principalmente quando eu faço aqui Algumas críticas referentes à música sertaneja atual Algumas duplas sertanejas atuais Alguns cantores que se dizem sertanejo e que estão fazendo sucesso atualmente Então eu tenho aqui um esclarecimento importante pra vocês Por exemplo, quando eu venho aqui e defendo, por exemplo, Christian Ralf Que eu falo que Christian Ralf é uma dupla que representa muito bem a nossa música sertaneja Que a música sertaneja deve muito a Christian Ralf Aí chove de comentários de pessoas falando assim Ah, mas Christian Ralf também não canta sertanejo Christian Ralf adulterou a música sertaneja Eles não cantam sertanejo autêntico Deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui Pra começar Geralmente, quando eu faço críticas aqui referentes à música sertaneja atual Eu faço críticas referentes ao que? A timbres, né? Uns timbres que não tem nada a ver com sertanejo Timbre, ó, timbre Afinação ruim, geralmente duplas que deixam muito a desejar em termos de afinação, de sincronia A primeira termina depois da segunda, a segunda termina antes da primeira Geralmente é uma bagunça que eu tenho visto muito nessas lives aí, né? Timbres, afinação, né? Sincronia E musicalidade em si, repertório Um repertório muito pobre que estamos tendo ultimamente Por quê? Deixa eu falar pra você aqui Ah, mas a dupla tal que você defende também canta música que não é sertanejo Deixa eu explicar um negócio pra vocês A música sertaneja, com o tempo, ela sim passou por evoluções É claro que passou por evoluções A música sertaneja não é feita só de guarânia, bolelo, rancheira, polca Não, ela teve ramificações pro bem Deixa eu explicar aqui Por exemplo, Lourenço Lourival Com certeza você há de convir comigo que Lourenço Lourival É uma verdadeira dupla sertaneja Claro que é Você sabia que Lourenço Lourival Se não me engano foi a primeira dupla sertaneja A gravar uma música que pra época não era sertanejo Mas que no timbre deles se tornou um sertanejo? Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez A música Como Eu Chorei, por exemplo Eu ouvi eles, o próprio Lourenço Lourival falar Falar isso, que eles foram ousados em gravar uma música Igual Como Eu Chorei Que não era de costume ser sertanejo Então, por exemplo, Christian Ralf gravou lá Aguinaldo Rayol Uma música que não era sertanejo Gente, mas deixa eu falar aqui O problema Que eu critico aqui hoje Na música sertaneja É a questão da falta de qualidade Porque quando a dupla tem qualidade Sabe? Ela pode cantar, sim Alguns ritmos Que não está totalmente ligado 100% àquele sertanejo Mas que ela faz com qualidade Uma questão que eu quero esclarecer aqui Sobre Christian Ralf Já vi muitas pessoas descer além de Christian Ralf Porque Christian Ralf disseram Inclusive no programa do Raul Jimer Disseram que eles não é uma dupla sertaneja Que eles não formam uma dupla sertaneja Eles falaram assim Ah, o povo chama a gente de dupla sertaneja A gente deixou pra lá Mas a gente é uma dupla A música sendo boa é o que vale Veja bem, é igual dupla Dupla no Brasil É dupla, é sertaneja A gente brigou por isso Nós somos uma dupla Aí, não, vocês são dupla sertaneja Então fica sertaneja Por que que eles falam Que eles formam uma dupla? Porque eles não cantam só sertanejo Existem timbres Que sim, só prestam pra cantar sertanejo E isso não tira o mérito de timbre Que só serve pra cantar sertanejo, não Tem muitos timbres maravilhosos Que foram nascidos E existiram apenas pra cantar sertanejo Mas existem timbres Existem timbres Que se cantar qualquer outro estilo Internacional, rock Qualquer outro estilo Porque todos os estilos eu acho legais Em todos os estilos tem músicas boas Tá? Fica bacana E Christian Ralf é uma das duplas Que pode cantar qualquer estilo Que o timbre deles Combina Eu já vi Christian Ralf cantar música de Michael Jackson Se eu não me engano Foi até lá no Faustão Eles cantaram música de Michael Jackson E ficou perfeita Já tem timbre que não fica legal Você não imagina o Chororó, por exemplo Que pra mim é um mito É uma lenda da música sertaneja Eu sou fã Mas eu não imagino o Chororó cantando música de Michael Jackson Não ficaria tão legal Mas por exemplo Eu já até fiz matéria sobre isso aqui no canal Tem timbres que dá certo com qualquer música Igual eu falei Aquele timbre que é só pro sertanejo Esse timbre também é valiosíssimo Mas quando o Christian Ralf fala Que eles não formam uma dupla sertaneja Que eles são uma dupla Porque um que antes deles serem sucesso como sertanejos Cada um cantava em estilo totalmente diferente Estilo, se não me engano, acho que era pop Pop romântico, não sei Eu sei do sertanejo Mas enfim, eles cantavam em estilos diferentes Então eles se juntaram E fizeram uma dupla sertaneja E executaram Como dupla sertaneja Executaram um trabalho E executam até hoje um trabalho muito digno Então assim galera Leandro e Leonardo gravaram muitas músicas Que não eram ligadas 100% ao sertanejo Não eram aquele ritmo Que a gente estava acostumado a ouvir no sertanejo Mas que ficou legal Então o que falta é qualidade O critico é a qualidade Zezé Di Camargo Luciano Gravou Menina Veneno Que é um pop É uma música que não é sertaneja E ficou sertanejo romântico na voz dele Porque deixa eu falar pra vocês aqui Deixa eu chegar mais perto aqui Quando o cantor Ele tem um timbre Em primeiro lugar Um timbre de qualidade E um timbre Que é sertanejo Ele pode cantar gente Qualquer tipo de música Desde que tenha qualidade Fica sertanejo Como eu falei Tem cantores sertanejos Que nasceram com timbre privilegiados E é claro Isso não faz com que eles sejam melhores Do que os outros Que não podem cantar Que não fica legal em outros estilos Não é isso Mas por exemplo O Bruno Do Bruno Marrone O timbre do Bruno Gente Eu imagino aquele timbre Em vários estilos Que fica muito bacana O timbre Do Edson Do Edson Woodson Você vê O Edson Ele se inspira muito No chororó Mas ele tem um drive ali na voz Que se ele quiser cantar um rock pauleira Eu tenho certeza que fica espetacular Certo? Então Tem vários e vários timbres Na música sertaneja Que é como se fosse um timbre Digamos assim Coringa Que vai com muitos estilos Mas por exemplo O timbre do Marciano Eu não imaginaria um Marciano Cantando um rock Eu não imaginaria um Marciano Cantando uma música Do Michael Jackson Da Madonna Mas Christian Ralf Canta e fica perfeito Então por isso Por isso que eles falam Que eles É uma dupla Que se eles quiserem fazer Qualquer outra coisa Eles fazem Como eles fizeram lá no programa Do Ratinho Uma vez Uma das últimas vezes Que eles tiveram Um programa de televisão Assim Eles cantaram lá Música internacional Gente Que perfeição Que perfeição É uma perfeição Então É uma música internacional Não tem nada a ver Com o sertanejo A letra não tem nada a ver Sabe Com o sertanejo Mas quando eles Enveredam Para outro estilo Eles fazem com qualidade Então finalizando aqui A minha birra Gente Não é com questão de ritmo Porque não tem Ah o ritmo tal É o sertanejo Ele tem vários Ele dá espaço Para vários ritmos O problema hoje É a falta de qualidade vocal A falta de qualidade De repertório Sabe A falta de timbres Como eu entrevistei O de Paulo e o Paulinho Entrevistei agora Também recentemente Agora Inclusive Eu vou postar A entrevista completa dele aqui O Felipe Falcão Ele falou Ah e faltam novos timbres Falta coisa nova Diferentemente dos anos 80 90 Cada dupla que você ouvia Você sabia Que era a dupla tal Que cada um tinha O seu timbre A sua particularidade Então a minha crítica Que é isso Tá Tanto é que tem Minha birra não é Contra novos cantores Tanto é que eu elogio Para caramba aqui O Jefferson Moraes Eu acho top timbre Daquele menino E muitos e muitos outros Da nova geração Que são bons Lorena e Rafaela Para mim já pode se considerar Lendas da música sertaneja Porque as meninas São fora de série Lorena e Rafaela Mike Leão Sabe Então Desde que chegue no sertanejo E que cante Com qualidade Que nem o milionário Falou uma vez Qualquer dupla Que cantou com qualidade É o sertanejo Não precisa ser um guaranjo Não precisa ser um bolelo Tá Leandro e Leonardo Gravaram várias versões Várias versões internacionais E ficaram Aquele sertanejo romântico E não era E era uma versão De uma música internacional Vocês estão me entendendo Então eu tinha Já tinha alguns dias Que eu estava na mente De fazer esse vídeo Falando Explicando sobre isso aqui Porque sempre que eu critico A dupla atual E uso como por exemplo Cristian Ralf Como uma dupla Sertaneja O povo vem conhecendo Lenda Ah mas Cristian Ralf não é sertanejo Cristian Ralf também Fizeram isso e gravaram aquilo Pelo amor de Deus Então galera Era isso que eu queria passar Para vocês Espero que vocês tenham entendido E principalmente Essa questão aí De Cristian Ralf Falar que não é uma dupla Sertaneja É porque Eles não são limitados Ao sertanejo Como muitas duplas estão E já falei As duplas que são limitadas Ao sertanejo A gente tem que respeitar E muito Porque cantar sertanejo Também não é fácil Principalmente cantar com qualidade Sobre as críticas Que eu faço Sobre a música atual Não é só questão de ritmo É questão de qualidade mesmo Vocal Falta de qualidade vocal Falta de timbre Tanto é que em 96 Os meus irmãozinhos Meus amigos Lucas e Luan Estouraram com uma música Que no meio da música Tinha um rap Um rap Em 96 Olha quanto tempo tem isso Mas tinha qualidade Caramba Era qualidade Qualidade É claro que tem Certo tipo de ritmo Que nunca vai caber No sertanejo mesmo Mas a maioria dos ritmos Cabe dentro do sertanejo sim A maioria cabe sim Fica legal Tem alguns que não dá Mas Até Você vê O Lucas e Luan Colocou ali um rap Inclusive foi até a ideia do Lucas Que ele rap lá Segundo ele Um rap ali Uma coisa bem leve Bem pequena também Não adulterando Não Como se diz Descaracterizando a música E nem o estilo da dupla Mas ficou uma coisa Que veio pra somar E tudo que veio pra somar Que fica bacana Com certeza merece nosso respeito Tá bom? Um abraço